Já, já, Júnior Groovador aqui. Mas antes, a atriz que é cantora, empresária, apresentadora, youtuber, tem milhões de fãs e seguidores espalhados pelo mundo todo, gravou um disco em homenagem ao Brasil. Eu adoro essa pessoa, Adiguinho. Lucero! Eu adoro essa pessoa, Adiguinho. Eu adoro essa pessoa, Adiguinho. Que amor! Obrigada! Uau! Deixa eu ver a camiseta aí. Viu que linda? A Dami, a outra vez, ela mostrou a tatuagem. A tatuagem? É. E agora, aí... Olha a tatuagem, cadê? Olha só. Olha isso. E você não tem medo que um dia ela faça com você o que aquele fã fez com o John Lennon? Ela é muito fanática. Mas ela é muito boa. É muito boa? Muito fofa. Muito fofa? Como você chama? Dami. 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 Dami ama. A Dami. Ninguém nunca fez uma tatuagem comigo. Vamos fazer uma. Uma tatuagem querida, assim, igual ela. Lucero, o que se passa com você que cada ano que eu te vejo, você está mais bonita? Eu acho que o que acontece é que você está perdendo a vista. Não é? Eu sei. Obrigada. Você está mais bonita ainda. Obrigada, Danilo. A mesma coisa pensou eu de você. Ah, obrigada. Está muito mais bonita. Agora, demorou para você voltar para o Brasil? A gente estava sentindo falta. Estava com muitas saudades e agora eu estou, ainda estou esquecendo algumas palavras. Então, eu tenho que praticar mais. Seu português está excelente. Você é meu professor? Você lembra? Vamos falar isso. Então, é o professor, um pouquinho o o. Porque ele não está, está, está pondo atenção comigo, aluna. Mas tudo bem. Agora que estou praticando com você, tudo bem. Mas é verdade, Danilo, que são muitos meses. Há tempo que eu não tinha oportunidade de vir. E estava com saudades e... Ah, esse público lindo, essas fãs. Não sei o que ocorre, mas eu sinto uma conexão muito, muito linda com o Brasil. O Brasil adora você. Você já adotou algum costume brasileiro? Às vezes, sem perceber, de vez em quando você age como brasileiro. Sei lá, você está no camarim, viu uma bolsa lá, não sabe de quem é, pega a bolsa, leva embora. É mesmo assim. Você se pega com algum costume brasileiro? É, por exemplo... Jogando papel no chão, sai na rua e fala, o lixo está ali. Eu vou jogar aqui mesmo. Você já está agindo igual brasileiro ou ainda não? Não. Não assim, não. Mas, às vezes, o que eu faço é o... Por exemplo, eu gosto muito de... Sabe as vitaminas, esse é como o suco... A vitamina, é suco com leite? Sim. Isso eu adoro. Lá no México não é tão comum. Não tem no México vitamina? Não tanto. Por exemplo, não com abacate. Não tem com abacate? Não, abacate no México é comida para... Salgada. Salgada, sim. Abacate lá é salgada, tem até guacamole? É, mesmo. É com abacate. É, então é picante, então é com cebola, assim, para comer salgado. Você falou uma coisa agora, a primeira vez que eu vi o abacate sendo usado como alimento salgado foi na culinária mexicana. Mesmo? Foi quando eu fui no restaurante mexicano, porque para a gente abacate... É doce. É doce. O pobre, igual eu, lá em Santo André, come abacate com açúcar. Mistura abacate com açúcar, bate com leite. E para mim é delícia, mas não é comum lá no México. Quem aí já comeu abacate com açúcar? Olha. Quem? Levanta a mão. Quem já comeu abacate? Tudo pobre. Tudo pobre. Isso aqui é coisa de pó. Tudo pobre, Lucera. Tudo pobre. Mas, Danilo, eu tenho que falar algo. Por favor. O diguinho está mais magro. Ah, sério. Muito mais magro. Como você viu que ele emagreceu? Um dia, no México, você abriu a janela e não viu mais um pedaço dele e falou, eu acho que ele está emagrecendo. Foi assim. Acho que o diguinho não come abacate com açúcar. Só o açúcar? Só o abacate. Só o açúcar. Não, Danilo, não. Ele está magro e está lindo. Ah, obrigado. Realmente ele emagreceu. Lindo a controvérsia. Você pensou comprar uma casa? Deixa o abacate de lado e chupa essa manga, Danilo. Aliás, deixa eu dar uma dica para a Lucera. Você que gosta de fazer uma coisa que brasileiro faz, que é bater fruta com leite, tem uma lenda no Brasil, você pode comer todas as frutas com leite, menos manga com leite. Por quê? Porque falam que mata, morre. Não é? Tem essa lenda aqui. Se você comer manga com leite, morre. Ah, eu tenho comido e não morri. Mas é porque você não sabia. Agora que você sabe, você pode dizer que você morra. É muito perigoso. Tome cuidado. Sim, não é bom. Agora você lançou o álbum Brasileira em Vivo. Sim. Sim, gosta tanto do Brasil. Ai, gostou muito. Muito, Danilo. Para mim foi um sonho feito realidade. E eu falo muito de sonhos feitos realidade, porque é assim, quando você sonha e vê as coisas, as coisas ocorrem. Então, eu gravei esse CD aqui no Brasil, em São Paulo, no Teatro Gamaro, há dois anos, né? Dois anos, mais ou menos. Então, agora esse CD existe com o DVD, que é um show ao vivo. E sabe que para mim é uma delícia, porque não é fácil que um cantor no México cante em português. Nada. É difícil. E todos gostamos da música brasileira, mas não todos temos a oportunidade de fazê-lo. Então, para mim é um presente. É uma coisa assim como maravilhosa. Aliás, dia 9, o show que você vai fazer dia 9 é o show desse disco, Brasileira em Vivo, não é? É mesmo. Então, as pessoas, eu sei que os ingressos estão ainda à venda. Ainda estão à venda, mas está acabando. Está acabando, mas ainda tem. Ainda tem. Então, eu gostaria muito de ver esse teatro assim, assim, full, super chique. Lotado. 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 Dia 9, onde vai ser? Onde que vai ser? O Teatro Liberdade. O Teatro Liberdade, dia 9. Show histórico da Lucero. Ainda tem poucos ingressos, pouquíssimos. Me falaram lá, ó, quem não comprar vai ficar de fora. Vamos ver um trechinho do DVD? Cadê? Ai, que lindo. Para mim, esse CD, esse DVD é uma lindeza. E eu também vou cantar no dia 9, músicas no espanhol também. Demais. Músicas em português, como esse CD, e também minhas músicas em espanhol. Ai, linda. Ai, ai, ai. A Ju. Como tá linda aqui, todas as pessoas tão mais lindas. Não é, não é. Aí, agora eu desconfio com você que tá com problema de visão. Agora, você participou do DVD do Bruno e Marrone, você tem feito participações aqui, né? Sim, foi demais. Foi legal? Bruno e Marrone me convidaram pra cantar com eles uma música super linda, A Cama Vai Temblar. Super sexy. Super sexy e foi demais, porque elas são ótimas, então me convidaram. Quando o Bruno e Marrone te convidou, você não hesitou, você aceitou o convite. É, claro, claro. Agora, se o Marrone te chamar pra andar de helicóptero, pense duas vezes, tente. Ele te chamou pra andar de helicóptero, o Marrone? Sim. É, não vá. Se informe antes, tá? Se informe antes. Ok, então não. Vamos ver o trechinho do DVD que a Lucero participou com o Bruno e Marrone, cadê? Ai, sim. A Cama Vai Temblar, se pede hasta quebrar, e mientras todos duermem, eu te dou e amarão mais. A Cama Vai Temblar, eu te darei de mirar, me pedirás descanso pra volver a começar. Porque a tradução é A Cama Vai Tremer. A Cama Vai Tremer. Vai tremer. É uma coisa... Sexy. Sexy. Sim, mas lá no México sempre... Comigo sempre treme. Eu diria que uns 300 na escala Richards. Agora, não, não, não treme tanto assim, porque agora, diguinho, tá magro? Um pouquinho mais. Claro, quando a gente diz diguinho magro... É, diguinho magro é uma coisa assim, não é um magro, né? Não é uma coisa que você diga, nossa, que magro, mas... Como foi sua experiência aqui fazendo novela? Quando você esteve aqui, você tinha acabado de gravar, não é? Sim. Ai, foi tão lindo, porque eu tenho lembranças e experiências como se fosse ontem, sabe? Passou rápido, não? Passou muito rápido. Então, pra mim, foi, mais uma vez, um sonho feito realidade, fazer uma novela em português, falando em português. Foi demais. Essa novela foi feita no México há muito tempo. Faria de Anjo. Aham. Então, agora, nessa versão brasileira, pra mim foi, não sei, como um presente tão lindo, porque... Ok, há uma história pequena, não é tão assim, tão longa. É uma participação pequena. É mesmo. Mas é importante. Quando eu era uma menina, assim, criança pequenina, pequenina, eu assistia essa novela no México, em espanhol. Faria de Anjo, original. Original. Como chamava? Carita de Anjito? Não. O nome era Mundo de Ruguete. Mundo de Ruguete. É o mundo de brinquedo. O mundo de brinquedo. Então, eu queria ir para a televisão, porque eu queria fazer algo como essa novela. Carinha de Anjo, original, te inspirou a ser atriz. É. Então, depois, pra mim, anos depois, fazer uma participação nessa novela, em português, pra mim, foi como algo... Sabe que as coisas no mundo... É o mundo, o universo conspirando, não? Sim, sempre. Sempre. Adorei. Vamos relembrar a Lucera em Carinha de Anjo. Que bonito. Olha, tem alguma coisa aqui? Não tem. Então, um, dois, três. Tô pororão. Olha isso aqui. Mamãe, como você fez isso? Se eu te conto o segredo, eu perdi a graça, meu amor. Que lindo. Que bonito. Que bonito. Lembranças lindas. Agora, a Lorena Queiroz tá grande, assim. Muito? Sim. Você cresceu rápido. Sim, eu fico mais jovem. Sempre. Muito mais. Sim, sempre mais jovem, mais jovem. Ela cresceu. Eu fiquei assim. Foi tão lindo, Danilo. Você pensa em fazer mais novelas? Se tivesse convite, faria? Gostaria muito. Você tá atuando bastante no México ou você tá mais hoje focada na carreira de cantora? Agora, estou mais na música, mas eu fiz muitas novelas e também alguns filmes. Sim. Sim, quando eu tava assim, jovem. E foram demais. Porque foi uma época no México que os filmes pros garotos, assim, estavam muito, sabe, de moda. E era uma coisa como, ah, os filmes para as pessoas jovens. Então, os filmes pros jovens tinham bastante. Muito, muito. Então, pra mim, foi também uma porta muito importante. Foi a época que você fez Febre de Amor? Mesmo? Foi essa época? Com Luiz Miguel. Com Luiz Miguel. Sim. Tem ela aí fazendo? Cadê? Ah, tem. Ah, que lindo. Távamos com 14 anos. 14, quantos anos você tinha? 14 anos. 14. Agora estou com 28. Sim. Passa rápido, não. Parece ontem, não? Sim, sim. Uma coisa que parece que foi... Era o Luiz Miguel ali. Sim. Imagino que na época, todo o público deve ter... Aqui no Brasil, a gente fala chipando. Ficou chipando você com o Luiz Miguel. Sempre se falava isso. E você chegou a ter alguma coisa com o Luiz Miguel? Não foi assim. Foi como, sabe, como essas coisas que éramos amigos. Amigos. Mesma idade. Amigos que beijavam? Não. Ah, é sério? Não, amigos mais, assim, mais chatos. Mas, porque não beijavam. Amigos sem beijar? Sem beijar. Então, somente pegando a mãozinha, assim. Pegando a mãozinha. Amigo de pegar na mão. É, mesmo. No México, em espanhol, se fala mano sudada. Mano... Suada. A mão, mano suada. Somente suando o mouse, assim. Somente suando o mouse. Suando o mouse, assim. Ah, ok. Tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez. Mas foi uma coisa muito bonita, porque acho que as músicas que gravamos juntos para o filme... Para o filme. Para o filme. E as cenas que fizemos e assim. Eu acho que o público ainda se lembra também, como se fosse algo recente. Muito recente. Sim. Entrou para a cultura pop, não? É, mesmo. E para mim foi uma etapa da vida muito, muito divertida. Porque ainda que trabalhava, não perdi essa oportunidade de curtir e de viver como uma criança, igualmente. Sim, adolescente, igual. Agora, tem um filme que você fez que eu acho muito divertido. Esse daqui. Já é um pouco tarde, Marianita, e amanhã tenho muitas coisas que fazer. Me permite chamá-la? Desde logo. Llame-me sempre que você queira. Até logo. Até logo, Marianita. Mas assim... A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse filme, estou com esse look de você. Com esse look de mim. Foi depois... isso foi o quê? Eu acho que estava no ano... Pode ser ano 90. Depois dos anos 90, você passou a fazer a barba. E ficou bem. Foi um acerto. Você fica muito mais bonita quando faz a barba. Claro. Agora somente tenho um pouco de bigote. Mas... Eu tiro assim com... Como se chama isso? Com cera? Cera? Agora, o nome do filme era Quisera Ser Hombre. Quisera Ser Hombre. Você gostou de ser homem no... Super, super divertido. Quando você punha a barba, se vestia como homem, você se sentia mais idiota? Porque o homem é mais idiota, não? Qual foi o seu laboratório para ser homem? Não, foi como... Ser homem é demais. Não é? Porque... É tudo tonto. Homem é tudo tonto. Pouquinho, mas tudo bem. Não, porque os homens são... São muito mais, sabe, como naturais. Assim. Então, se um homem tem bigote... Ah, que sexy. Se uma mulher tem bigote, não dá. Então, se um homem tem pelos assim nas pernas, tudo bem. Uma mulher com pelos nas pernas, não fica bem. Então... Sabe que é muito cômodo ser homem. É. Eu gostei. Eu mesmo estou quatro dias sem tomar banho. E o pessoal fala... Ah, é homem. Tudo bem, claro. Tudo bem. Ele é porco, o que que tem? Agora, tem um... Comfortável. Tem um outro filme que você usou muita caracterização. Muitas. Que foi o Deliciosa... Semvergüenza. O que é semvergüenza? Semvergüenza é aquela pessoa que não tem vergonha de nada. Semvergüenza. Semvergüenza. E que é usado para... Por exemplo, alguém que faz coisas maluquinhas assim. Que não... No Brasil, cara de pau. Pode ser. Aqui a gente fala cara de pau. Pode ser que sim. Semvergonha e cara de pau. É mesmo. Essa é o cara de pau. É. Então, essa história aí foi uma mulher que ela... Ela assim roubava as coisas. Ladra. Sim, mas ela dava para os pobres. Ah, não era igual a Juliana que roubava para trocar por droga. Não. Não, Danilo, não. Ela ajudava os pobres. A Juliana não faz isso. Não, nunca. Claro que não. Jamais. Imagina. Imagina. Para dar para os pobres. Para dar para... É. Então, ela fica fugindo da lei. Então, usa diferentes roupas, diferentes... É tipo um prenda-me, se for capaz. Aquele do Spielberg. Sim. Uma coisa assim. Cadê? Tem aí? Porque você é agente, não? Ou policia, ou detectiva, algo assim. Sim. Eu sou agente 43 da oficina central de inteligencia secreta. Ah, claro, claro. Sim, deve ser muito inteligente para poder guardar secretos, não? Sim. Mire, eu não poderia. É mais, estou louca por contar um chisme. Mas louca. Strike! Ni modo, colega. Engajas del oficio. Os anos 90, eu acho. Posso pedir uma coisa para você? Claro. Já que você está aqui. Claro. E vai fazer, lembrando, dia 9. Dia 9 no Teatro Liberdade, Lucero, com o show Brasileira en Vivo. Brasileira en Vivo. Dia 9. Pouquíssimos ingressos. Poucos ingressos. Poucos. Corre que esse show é histórico, hein? Lucero vai cantar em português, vai cantar em espanhol. Sim. E queria que você cantasse aqui no programa. Você canta? Super, sim. Canta? Adoro. Agradeço muito. Já, já, tem Lucero no programa, porque agora a gente continua gruvado. Não é isso, Diguinho?